Eu quero te dizer, Deus tem paz pra te dar, sem cobrar nada Eu quero te dizer, que a paz que Jesus te dá, você enfrenta qualquer parada Eu quero te dizer, Deus está aqui e tem paz pra te dar Eu quero te dizer, quando você vem pra paz, a sua vida muda Não é aquilo que você planejou, não, é aquilo que está no coração do Pai Ele vem e te dá paz, te dá amor, e te acompanha onde quer que você vai Eu te estou nesse momento, ministrando paz pra você, abre para receber Deus quer dizer pra cada de nós, quer ouvir a sua voz Seja forte e corajoso, você vai conseguir vencer Só com paz você consegue continuar Porque sem a voz você ficar no lugar errado, e começa a se atrapalhar Então em nome de Jesus, abre o coração Porque o santo de Israel, nessa noite vai trabalhar Eu quero então em nome de Jesus, juntamente com ele, te anunciar Deus vem pra te ver, ao imenso